É redivida na cobertura da 57ª Assembleia Geral da CNBB. Eu converso agora com o Dom Dereck, que é Bispo de Primavera do Leste, Paranatinga, no Mato Grosso. Dom Dereck, o que podemos dizer das ações evangelizadoras que estão sendo discutidas aqui? Realmente, toda a Assembleia dos Bispos, que acontece só uma vez por ano, que todos os Bispos do Brasil se reúnem aqui em Aparecido do Norte, então, cada Assembleia é muito importante. Mas este ano, justamente por causa das dificuldades que o país vem passando, já faz muito tempo, e todo mundo conhece as dificuldades, então, as diretrizes que os Bispos estão aprovando agora para os próximos quatro anos, são muito importantes, porque a Igreja, como discípulos missionários de Jesus Cristo, tem o dever e a obrigação de realmente se preocupar com os menos favorecidos. Claro que a Igreja abraça todo mundo, e Jesus Cristo veio de Deus, como Filho de Deus, para transmitir o amor de Deus para todas as pessoas. Mas nós sabemos que tem pessoas marginalizadas aqui no Brasil, ou por questão de pobreza, ou por questão de falta de emprego, ou por questão de idade, ou de doença, e a gente assistiu a estes dias, assim, fatos horríveis, da falta de atendimento e tudo isso. E a gente sabe que o Brasil é um país enorme, então não é fácil resolver tudo isso. O governo, o novo governo, está no poder só desde o início do ano. Então, mas a gente sabe que nós, como Igreja, nós temos que realmente sempre estar colocando, assim, a importância, porque a pessoa que tem mais poder aquisitivo, então ele ou ela tem como chamar atenção, e tem como exigir, assim, atender as dificuldades, o que é importante na vida dele ou dela, mas o pobre não tem. Muito obrigada. Eu conversei com o Dom Dereck, Bispo de Primavera do Leste, Paranatinga, no Mato Grosso. É a Rede Vida na cobertura da 57ª Assembleia Geral da CNBB.